Bom dia, meu nome é Daniel Stronchin, sou especialista em qualidade e co-fundador do grupo internacional chamado Deming Collaboration. Na frente, eu quero pedir suas desculpas porque o português não é o meu idioma nativo e vou fazer poucos erros, enfim, vamos começar. Cada organização precisa gerar receitas, pois não? O objetivo é, claro, aumentar a renda com despesas mais baixas, a fim de maximizar o lucro com fluxo de caixa positivo. Assim como você e sua organização, atingir este objetivo. O reposto normal é de aumentar vendas por definir metas e objetivos, investir em campanhas publicitárias, introduzir novos produtos ou serviços, inovação ou reembalajar em maneiras diferentes, diminuir despesas, cortar gastos em tempos difíceis, diminuir os níveis de estoque, diminuir o serviço por redução de pessoal, comprar matéria prima bem mais barato, sem pensando de perda de qualidade ou pressionar o provedor para um preço menor. Mas, queridos colegas, menos pessoal, como mesma quantidade de trabalho leva erros e falhas e menos serviços e qualidade à perda de clientes. Com organizações maiores, um jogo de números para atingir metas, com massagem de dados até a distorção do sistema inteiro, leva à consequência inevitável de um ciclo descendente como acontece no mercado de hipotecas. que iniciou crise mundial de 2008. Relatórios financeiros para muitas empresas é a única fonte de retroalimentação gerencial. Por que eles têm tanta influência? tudo tem origem na queda de Wall Street de 1929. foi o primeiro choque mundial do sistema financeiro e, com excepção de poucos, bancos e investidores eles perdem muito, até a vida. Em reação, para prevenir repetição, os principais bancos e investidores internacionais chegaram a um acordo em 1934, chamada o GAP, 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 o outras coisas. O objetivo foi de encontrar o valor de curto prazo em qualquer momento dos seus investimentos para se proteger e evitar as perdas de 1929 de novo para banqueiros e investidores. Mas os interesses dos banqueiros acionistas não são sempre a mesma coisa das necessidades de uma empresa para continuar a prosperar. Por exemplo, um investimento no futuro que pode hajar muito para a empresa sobreviver ao longo prazo, pode aumentar o risco no curto prazo para uma acionista que quer vender o seu investimento. As regras de GAP incentivam a prática de gestão por resultados, mas por definição, resultados são o resultado de uma cadeia de eventos interligados chamada causas. Queridos colegas, não pode gerenciar resultados somente as causas de resultados. E a organização de dados na forma que esclarecer o valor para vender uma participação, não modelar a realidade no piso de trabalho. Dificultam o trabalho de gestores que trabalham com processos, verdadeiros, cadeias de eventos que acontecem em sequência, um fluxo, não pontos individuais em tempo. Em medidas separadas em departamentos, não necessariamente ajudar o gestor a entender como otimizar o desempenho da empresa inteira. Para ter retroalimentação útil que o gestor pode usar para buscar e enfrentar as causas, precisaríamos organizar e apresentar os dados. De modo que preservar a evidência, o contexto. Não tem problema nenhum com os dados dentro de relatórios financeiros. É a apresentação que leva muitos dados em pouco contexto. Para repetir, regra número um. Precisamos organizar e apresentar os dados de modo que preservar a evidência dentro dos dados. O contexto. E as falhas primárias de relatórios financeiros são 1. Apresentação de pontos de dados únicos. 2. Comparações limitadas. 3. Mal uso de percentagens e médias. 4. Não leva em conta a variação natural. E 5. Não representar claramente tendências 2. Não leva em conta a variação natural. 2. Não leva em conta a variação natural. Por exemplo. 2. Duas pontos de dados bidimensional. 3. Não leva em conta a variação natural. 3. Não leva em conta a variação natural. 4. Sem contexto necessário para entender. 4. Pode causar erros em interpretação. 4. Qual das dois é o normal? 5. E qual fora de normal? 5. O primeiro ou o segundo? 6. O segundo ou o primeiro? Não sei. 7. Não entanto, a maioria das empresas são dirigidas por relatórios como esse. 6. Explicações são elaborados. 7. Planos de acção delineado. 7. Como alvo de consertar valores em planilhas. 8. Que representam resultados. 8. Por quê? 9. Se não atingir seus objetivos, vai ser demitido. 9. Por isso, quando somos apresentados como um relatório, começamos buscando os números com as diferenças mais grandes. 10. Isso não é o que você faz, que eu faço. 10. Mas há alguns problemas que nos impedem. 11. Além de comparações limitadas, tem problemas sérios com médias e porcentagens. Médias. No jornal, no ano passado, tinha uma manchete grande. Primeira página. Metade de hospitais está abaixo da média em qualidade. Pior, um funcionário, dentro do artigo de governo, respondia. Nosso objetivo é ter 70% acima da média. Gente, como? Pensa, queridos. Qual é a definição de uma média? Média é o ponto onde você tem uma metade de 50% acima e 50% em baixo. Como você pode ter 70% acima da média? Média é o ponto onde você tem uma média. Em média. Em média, média não mostra se a diferença entre os dados é grande e pequeno. Qual é o salário médio entre vocês? Ai, que batista. nem perto de seu salário ou a salário dele. Porque médias são medidas de comparação das relações dentro de uma população particular de dados. Tem nada de fazer com outras populações de dados escolhidas. Cada mês dentro da calculação aqui de coluna 4 o valor médio mensal leva a mesma quantidade de variação no janeiro você tem a mesma variação de fevereiro ou março não. E pior se você calcular a altura média de 10 pessoas na minha experiência nunca tem um que exatamente a altura média. medida de comparação não é uma coisa real a média não é uma coisa real. Percentagens Percentagens também mostram o tamanho relativo em vez de quantidade real. mas se a base de comparação a base de comparação não é mesmo você pode ter uma distorção por exemplo um aumento de 10 reais de 100 e 100 e 10 é uma mudança de 10% o mesmo 10 reais de 300 e 310 é apenas 3,3% mesmo dinheiro percentagens muito diferentes As linhas com percentagens grandes vão receber mais atenção obviamente enquanto outros receberam menos respeito ao fato que a quantidade atual de dinheiro pode ser mesmo ou maior e algumas linhas vão mostrar grandes diferentes mês a mês e outros menos você pode fazer erro imenso com dependência na percentagens e quando a diferença percentual é baseada numa comparação de valor atual como o valor do passado que valor é o normal por exemplo dá uma olhada para o inventário de processo ótimo na terceira coluna na terceira coluna no valor real de lojulio tem um vinte e oito uma próxima coluna e isso é muito acima de valor média mensal que nós sabemos é uma medida de comparação inútil tem uma diferença de quarenta e dois por cento sempre sabendo se a comparação entre vinte e oito e a diferença qual é o correto qual é o maior tem diferença de dose entre o último ano e este valor último ano ajustado como diferença de por cento de último valor ano utilizado em 5.9 por cento na esse relatório seu trabalho está em perigo se você se responsável é o que você faz evitar estar demitido mandar uma e-mail para sua equipe corta o inventório de agora por sete por cento para ter um pouco de segurança e ou encontrar uma bode escapitório queridos o inventário de 28 em resultado então reduzindo o estoque sem sabendo as causas para cumprir uma meta arbitrária e gestão por acaso é um jogo de chance nada mais mas não se culpar por a retroalimentação em relatórios financeiros causam esse tipo de erro com comparações limitadas médias e percentagens podemos cantar lindas histórias mas ficções como nós podemos usar para encontrar e corrigir as causas escondidas difíceis mas cada ano baseada nessas histórias lindas mas sem sentido fazemos orçamentos e nada mais do que esperanças e desejos o objetivo de aumentar de receitas reduzir despesas e aumentar os lucros são legítimas mas a verdadeira pergunta é como olha se você está pensando que esse americano e dizendo coisas aposto de que é ensinado nas escolas de negócios atuais no Brasil e no mundo inteiro é um não ter corpo mas você pode suspender o julgamento mais um pouquinho vou mostrar a solução a primeira coisa é tirar a porcentagem tira a média e só olha os dados atuais você paga em dinheiro trabalhar com dinheiro a coisa atual segundo o método de ter relatórios que funcionam foi aperfeiçoada na forma atual 80 anos atrás e tinha sendo aplicado com sucesso em algumas das mais sucedidas organizações do mundo até nações mas ainda é pouco conhecido porque porque há também um modo de pensar diferente a ser praticada atrás do método é aí que fica difícil precisamos um novo método de retroalimentação sim um jeito para liberar o sentido preso nos dados em relatórios financeiros sim mas precisamos mais nova maneira de ver de má qualidade reduzirá a complexidade de processos diminuindo os costos melhorando a operação aumentando o espírito de corpo levando orgulho em vez de medo e alegria em trabalho em tempo mais clientes e mais lucro uma organização vibrante flexível e pronto para dominar o mercado é uma força de natureza este webinar vai servir como introdução para relatórios em 3D para retroalimentação relevante também vai introduzir uma nova maneira de ver ok temos aqui tem tabela de dados organizado em colunas e linhas como a primeira coluna como jogadores de futebol Messi e Pelé em comparação de gols por jogo de cada jogador durante os primeiros oito anos da carreira deles e obviamente não aconteceu no mesmo tempo você ano um dois três quatro etc em vez de comparações limitadas você tem suficientes dados para realmente estudar o que está acontecendo no fluxo de tempo o só realidade de verdade olha para o momento o que você pode ver alguém tem ideia quem é o melhor jogador é uma corda do informação aqui obviamente Pelé é uma corda dessa tabela Pelé é muito melhor do Messi em gols por jogo mas cuidado o segundo regra para apresentação de dados que você não pode fazer uma decisão baseada numa tabela de dados que você não vai fazer como os mesmos dados apresentados numa gráfica visual em sequência do tempo gráfico de ao longo do tempo olha para isso para um momento dado simples na primeira na tabela aparece que Pelé é muito melhor do Messi mas agora temos uma história diferente imediatamente porque é visual você pode olhar a forma de linha saber que sim Messi começou devagar mas ele continua de subir onde Pelé ele começou forte e ficou forte dentro de alguns limites outros ponto seguinte cada processo mostra variação alguns processos exibem variação previsível enquanto outros variação imprevisível a forma de variação previsível rotineiro a ruída do sistema é ondulada é previsível porque vai continuar como mesmo movimento tranquilo ondulada entre limites olha o desempenho de Pelé não aparece como ondas tranquilos no mar sim porque ei o variação rotineiro a ruída mas Messi isso também tem a forma ondulado não tem a forma excepcional visualmente e isso representar aqui temos aqui variação excepcional uma forma visual excepcional em vez da ruída temos um sinal o sinal e ruída no sentido do S coisa que tínhamos antes de hipode o rádio quando você está entre dois estações você tem ruída esse som de ruá que não faz sentido você não pode escutar qualquer coisa que faz sentido mas quando você entra numa sinal mais forte o sinal você tem uma estação pode escutar para música variação excepcional é imprevisível porque acontece de vez em quando frequentemente o sinal é caótico e normalmente vem de fora do sistema do processo mas não sempre e deixa o sistema inteiro imprevisível olha aqui temos um relatório de um supermercado muito chique do departamento de delicatessen do California dos Estados Unidos se você olhar a primeira coluna tem os dados que está em forma dos Estados Unidos que é posto do mundo inteiro o mês cheio primeiro número dia segundo número e por isso temos uma gráfica da maneira de 2D de tabela que começa no dezembro 24 de 94 até dia 2 do abril de 95 e tem colunas cozinha queijo carne misceláneo padaria e total do departamento de delicatação tem percentagens mas como eu ensinei na passada nós não vamos prestar atenção de percentagens porque números de comparação e pode levar alguns eros e você tem a lista de coisas que estava em promoção o ponto desse relatório foi que cada semana tinha um encontro de tristeza de tristeza onde o presidente de companhia tinha todos os direitores de departamentos de rede de supermercado sentando numa mesa para explicar porque um ponto é diferente de um outro ponto para tentar entender se o produto escolhido para promoção tinha um efeito positivo ou negativo por exemplo ele pode dizer Daniel porque temos no 25 de fevereiro de 95 vendas de 3.743 dólares americano mas na próxima semana tinha só 12.150 e o diretor precisa sentar e fazer explicações para não ser demitido mas como a nossa nova conhecimento vamos olhar o que aconteceu seguindo a segunda regra que você não pode fazer uma decisão ou fazer uma explicação até que você colocar os dados num gráfico ao longo de tempo para saber se você tem um sinal ou ruído e aqui temos mesmo dados com a excepção de que eu tirei o percentagens para simplificar o processo de entender e tudo é colocado num gráfico ao longo de tempo e aparece que temos aqui começando como 31 de dezembro ondas tranquilo não? e haveriação rotineiro a ruída e também temos aparentemente um sinal entre o 24 de dezembro e o 31 de dezembro olhando para a onda tranquila eu posso dizer por exemplo que as vendas começando do primeiro dia de janeiro até o segundo abril aparece de ser subindo que as vendas de carne o frios que é a verde e o padaria que é azul e o miscelâneo que é o roxa aparece que ficando igual e cozinha aparece de tendência de subir enquanto queijo aparece de ser caindo pode olhar a mesma coisa sim mas desculpa é bobagem é completamente bobagem porque temos aqui a ruída exatamente como no rádio esse som de é uma calda de causas se você não pode encontrar um causa um só lugar na esse gráfico que tem interesse para explicação é o sinal e obviamente explicação é muito simples foi a semana de natal obviamente a gente compra mais comidas para natal é a marca de variação excepcional ou sinal no processo simples como nós trabalhamos em administração de negócios normalmente é tão simples de encontrar e por isso importantíssimo ter o método de filtrar ruído para não gastar recursos e tempo e sua inteligência tentando explicar coisas que não tem explicação mais do que é natural é comportamento do processo porque nós pessoas gostam de encontrar conexões até o ponto que podemos encontrar explicações para coisas que não existem o a ruídos do sistema as causas de verão rotineiro e ruída é um caldo de causas nenhum suficiente forte para dominar os outros por isso a forma visual de ruída é ondulada e vai continuar com o movimento ondulada entre limites e os limites aqui representadas para as linhas que mostrar a linha entre variação rotineira ou excepcional acima e embaixo exemplos de caldo de causas é o fluxo de trabalho o design do lugar de trabalho onde você colocar mesas ou máquinas onde a impressora a escolha de equipamento você tem uma impressora que funciona bem ou mal o nível de formação de trabalhadores a eficiência e ineficiência dentro do sistema mas a variação excepcional ou sinal tem uma causa de variação tão forte que pode dominar os outros como estação do rádio que pode mandar um sinal desculpa e por isso normalmente vai fora de limitos de variação natural rotina da ruína exemplo de variação excepcional é doença de funcionários novos clientes grandes de repente o o o tempo uma máquina fora de ajusto novas regulações governamental problemas com matéria prima e desculpa minha pronunciação serendipismo espero que foi correto e com dois tipos de variação tem dois acções diferentes para cada tipo de variação ruída que tem muitas coisas dentro do sistema faz nada que boa notícia faz nada não reagir não fazer ajustas não tenta corrigir não tenta explicar mas para o sinal a variação excepcional você tem um causa dominante e por isso você precisa parar o processo porque vai levar que a causa diminuir a qualidade elevar os costos e buscar a causa entender a causa e eliminar o efeito por isso temos aferramento para filtrar o ruído a ruída desculpa e ouvir os sinais chamada o gráfico de comportamento do processo porque aqui temos uma coisa que estava no globo variação como justiça sinal de proteção e eles fazem isso cada mês e tem um artigo longo com muitas explicações porque um ponto mudou para o outro ponto mas a pergunta como a nossa nova conhecimento é ruída ou sinal se cuida não tem explicação como excepção de um processo complexo dentro do processo e a escala que você usa para representar os dados visualmente pode afetar a impressão na nossa mente se é uma grande diferença ou pequena diferença por isso eu coloquei o mesmo dado nesse feramento chamado gráfico de comportamento de processo ou XMR e olha a diferença aqui temos aqui temos as linhas vermelhas que representam os limites da ruída da variação natural do sistema rotinheiro temos uma linha azul que representam a média de todos os dados ou linha central e temos onda tranquilo de amarelo obviamente essa representação é uma representação ruim obviamente o desempenho de produção na economia brasileira durante esses meses inteiros é completamente a ruída e a variação dentro do sistema e não você não pode gastar energia para tentar encontrar explicações explicação é é a ruída é é o comportamento do processo outra palavra é o voz do processo eu gosto do processo você pode definir de uma moda diferente normalmente a gente vai dizer ah o processo de produtividade do Brasil tem uma medida de mais ou menos 0,01 não isso não representa isso representa uma medida que não realmente existe não tem um exemplo aqui que é exatamente 0,01 não potencialidade é definido como qualquer dia qualquer mês esse processo de produtividade do Brasil vai ficar entre 3,68 pontos negativos e 3,7 pontos positivos como a maioria de resultados perto de média de 0,01 finalmente temos um método entender o processo escutando para o processo a um lado escutamos para o sinal para coisas excepcionais a outro lado escutamos para o voz do processo para a ruída vamos olhar para um outro exemplo que é custos produtor temos aqui 24 doutores numerados e o dinheiro americano porque é um exemplo do americano de custos para o mesmo dia mesmo hospital mesmo processos para fazer comparação quem é o melhor doutor quem é o pior um relatório que é muito comum e olhando para isso podemos dizer ai meu Deus número 21 só custa 366 mas o mesmo processo o doutor número 12 tinha um custo de 1304 obviamente eu prefiro 21 sobre número 12 eu preciso fazer uma coisa mas lembra-se número 2 é nunca fazer uma explicação ou decisão baseado em números em tabelas de dedos sempre primeiro colocando os mesmos dados numa gráfica ao longo de tempo para olhar visualmente o fluxo mas aqui essa é uma grande diferença pequena diferença é difícil de saber por causa de escala por isso o terceiro regra é para filtrar a ruída e escutar os sinais e entender o vosso processo você precisa colocar os limites de variação rotina e aqui temos a mesma informação que originalmente na tabela aparece que tínhamos alguns doutores melhores de outros mas quando você colocar dentro um gráfico de comportamento do processo é óbvio você tem uma onda mais ou menos tranquila diferença nenhuma e para melhorar o processo para diminuir os costos que você precisa mudar o vosso processo mudar o comportamento do processo fundamentalmente vamos olhar para mais um sofisticação de esse ferimento no tratamento de uma moça de 11 anos e tinha asma gráfico de pico de fluxo de manhã antes de medicação o que aconteceu a mãe dela usa a máquina para saber o tamanho de fluxo na manhã antes de tomar medicina e cada semana eles tinham encontro com o doutor no hospital ele coloquei os dados como lápis e papel dentro de um gráfico ao longo de tempo até o ponto que ele tinha sete ou oito pontos de dados e pode usar um formulário mais ou menos simples para calcular onde colocar os limites de variação natural que é a linha vermelha e a linha central que é a linha azul e ele olhei a primeira pergunta temos pontos fora de limites o sinal não mas temos uma coisa interessante tem uma forma que não é exatamente uma onda tranquilo entre o dia nove e dois é perto de limito alta pode ser não tem uma causa forte mas evidentemente você tem uma causa que pode ser dominando outras e ele quer saber por isso ele perguntou para a mãe o que aconteceu durante dia nove e doze eu respondi visitamos minha tia que é obsessiva com limpeza e não tem animais de estimação você não precisa ser um doutor de saber que uma casa mais limpa sem animais de estimação vai ter menos irritantes no ar e pode causar mais fluxo nos pulmões da moça e o resultado de essa gráfica foi que a mãe e a filha entendem para a primeira vez a importância de limpar a casa e o saúde da mulher melhorou usando simplesmente papel e lápis agora qual é os próximos passos obviamente eu não posso ensinar como fazer esse gráfico de comportamento do processo dentro do webinar como você pode se você precisa alinhar as duas vozes o processo e o o cliente usando a nova conhecimento eliminar o caos para ter um processo previsível dois quando previsível definir a voz do processo se ainda não é alinhada três planejar e experimentar mudanças do processo que pode diminuir a complexidade reduzindo retrabalho duplicação eros enganos e repetição de tarefas desnecessárias quatro até a voz do processo é alinhada com a voz de cliente se possível cinco e continuar reduzir a variação com melhoria contínua para aprender como calcular esses tráficos de comportamento e mais importante como dominar o processo de selecionar organizar e calcular os dados eu trabalho com pessoas em grupos e não é um tipo de consultoria comum na minha opinião o processo normal de consultoria é muito caro e também é atrapalhada porque o consultor sair as mudanças parar o consultor voltar as mudanças começar de novo mas dentro de uma equipe de quatro até doze pessoas que assinham um acordo de trabalhar com você para você e você de trabalhar com eles para eles também você pode dominar mais e menos tempo e por isso eu facilitar um encontro ou dois encontros por mês depende do programa mas durante o mês você pode fazer contato com qualquer outro membro de sua equipe se você precisa ajuda trabalhando trabalhando o tempo inteiro com os seus dados completamente seguros sabendo que no acordo tem proteção para diversidade de seus dados em tempo você não só aprender você vai dominar se você tem interesse pode entre em contato através do meu website demingbrasil.com t-e-m-i-n-g-b-l-a-s-i-l ponto-com ou por email dan arroba demingbrasil ponto-com Obrigado.